Hora de conferir a previsão do tempo e quem conta pra gente é a Samanta Linhares da Climatempo. Boa noite, Samanta. Boa noite, Yasmin. Boa noite também a todos que nos acompanham. Seguimos sob a influência do intenso corredor de umidade que vem da região norte do Brasil, conhecido como Zacas, zona de convergência do Atlântico Sul, que ainda ajuda a espalhar muitas nuvens carregadas sobre áreas do sudeste do Brasil e também sobre o Rio de Janeiro. A chuva mais expressiva vai se concentrar na região serrana do estado, mas nas demais áreas também tem previsão para pancadas fortes, não se descarta a possibilidade para temporais e o dia será marcado por bastante nebulosidade, inclusive na capital fluminense. A máxima prevista para esta sexta-feira é de 28 graus no Rio de Janeiro, com pancadas de chuva que vão ocorrer preferencialmente entre os períodos da tarde e da noite. No sábado segue chovendo, a chuva perde um pouco de intensidade, mesmo assim as pancadas podem ser fortes. A máxima prevista para o sábado é de 29 graus e no domingo a chuva já acontece de forma mais fraca e localizada e a temperatura máxima prevista é de 30 graus. E aí Obrigado.